Música Bem, os corais abriram bem mais, olha só Olha o carpet A quenia tree Olha o clovis azul, meu, que da hora Tá bem maior Aquele ali sempre foi grande mesmo Esse daqui tá bem abertão Olha só E esse daqui tá abrindo mais O Green Spot no Star Polypus Meu, tá ficando muito bonito E agora a luminária tá em 100% Nessa hora do dia Então, olha Muito da hora, meu Esse daqui me surpreendeu, viu Isso é muito bonito, meu Ficando muito legal E os palhacinhos esperando a comida Que eu vou dar daqui a pouco Quando eu vejo você dança I'm like, oh lá, oh lá, oh lá, oh lá